E aí pessoal, beleza? Eu sou o Claudione Culevate e nós estamos em mais um De Olho na Letra do canal do Grego. Hoje novamente com a participação aqui do Gui e do André. Hoje a canção que a gente vai estar fazendo análise, acho que ela é um clássico do meio pentecostal, que é a música Hino da Vitória da cantora Cassiane, quem nunca cantou. Mas antes vamos lá para os nossos recados. Bom, você que pode estar nos assistindo pela primeira vez e está conhecendo o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e compartilhe aí se você gostar dos nossos vídeos. Conheça o nosso canal no YouTube, nós também estamos no Instagram, no Facebook. Agora teve só uma alteração no nosso nome, as pessoas que já nos conhecem podem estar percebendo que nós tiramos o do grego podcast e agora é arroba do grego teologia. Porque o podcast, na verdade, agora ele se tornou um quadro, tá? Antes o canal iniciou com a questão de podcast, mas como agora a gente tem trabalhado com essa questão da teologia e vários quadros, né? Falando sobre teologia, então é o do grego teologia. Bom, mais algum recado? Ah, não, se ela não me responde. É, é. Ah tá, outra coisa é bom você ter lembrado, André. A partir de agora, pessoal, você que for querer fazer sugestões de músicas para análises, vai no nosso Instagram e manda no direct. Por que que nós temos pedido isso? O YouTube, em muitos momentos, as pessoas têm mandado sugestões ou comentários e não chega para a gente as notificações. E aí a gente tem que ficar vídeo por vídeo vendo se chegou ou não alguma sugestão de música, alguma coisa. E se você for lá no nosso Instagram? Se você ainda não nos segue, segue a gente e já manda lá no direct, né? A sua sugestão de música para a gente estar fazendo análise. Assim fica mais fácil para a gente estar fazendo a nossa lista aí de análises. Beleza? Então bora lá para mais um de olho na letra. Vamos lá e começar então, pessoal. Bom, o Hino da Vitória vocês conhecem, né? Vocês ouviram? Eu conheço porque eu vi que você mandou. Tá, então... Mas ela é conhecida no meio, o Pentecostal. Não é mais conhecido. Mas é muito conhecida. Quem pediu foi o... É estilo do Gui, né? Então é gostado. Tem história. É, eu sempre imaginava eu ir em frente ao mar, cara, quando fala de abrir o mar. Na verdade, para ser honesto, há muito tempo atrás eu tinha um CD pirata, eu não faço isso. Tinha um CD da Cassiane, aí eu coloquei para ouvir no carro e fui levar um pessoal para a igreja. Aí me criticaram tão... Eu fiquei chateado, chocado, nunca mais ouvir. A minha esposa acho que gostava muito desse hino aqui. Então vamos lá. A música começa falando o seguinte. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Bom, sobre essa questão de andar sobre o mar, nós sabemos que em Mateus 14, de 24 a 25, fala, né? Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Sobre a questão de acalmar a tempestade, Lucas 8, de 23 a 24, fala, Posso contar uma historinha em relação ao fato do andar sobre as águas? É uma historinha, gente. Só uma historinha. É que vocês não estão vendo, eu estou rachando o bico aqui de Guadalmasco. Um cara, ele era católico, não é nada quanto os católicos, quer dizer, ele também, né? Ele chegou e ouviu essa passagem com o padre fazendo a administração dele, né? E aí o padre leu, né? Pedro falando assim, Senhor, quem és tu, que não sei o que, ó, um fantasma, papapai e tal. Aí Jesus disse, sou eu, não tem mais. Aí o rapaz entendeu, nossa. Então Jesus está falando que é só ele e não tem mais. Aí o cara abandonou o catolicismo. Nossa, André. Pode cortar, eu sei que ele não vai cortar. Nos perdoe, viu, por essa piadinha. Não é piada, é uma historinha horrível, isso é uma pregação. Não é verdade, eu acredito, mas... Tem uma... é uma historinha. Mas ela tem um teor cônico, então... Sim. Acaba sendo uma... É... Eu tenho uma crítica a fazer esse começo aí, posso? Pode. Engraçado que na música fala assim, Quem é aquele que teve poder para andar sobre as águas. Nesse caso, como você leu, é Jesus, né? E quem tem poder para acalmar o mar. Ou seja, ou quem teve poder para andar sobre as águas e quem teve poder para acabar, acalmar o mar. Ou quem tem poder para as duas coisas, né? Porque essas duas coisas aconteceram no mesmo momento. Ele não pode estar perdendo o poder de fazer uma coisa e mantendo de outra. Isso, as duas coisas aconteceram no mesmo. Não, são passagens diferentes. Não, mas são do ministério de Jesus. Ah, sim, sim. Mas acho que aqui é mais pela questão da música. É, melodia, né? É. Encaixar, acho que não tem nada a ver se teve ou tem. Eu acho que é só para... Para nós, é, Jesus teve o poder de andar sobre as águas. Ele tem hoje, mas a gente sabe que teve, porque é uma passagem... Foto histórico, entendeu? Nesse sentido. Os dois, né? É. Teve, tem, tem. É. Sobre o homem, quem é o homem, a gente sabe que... Aqui é a expressão do filho do homem, o próprio Jesus usou, né? Quando ele estava falando com Nicodemus, em João 3, 14 e 15, ele fala... E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o filho do homem seja levantado para que tudo que nele crer tenha a vida eterna. Ah, eu não acho que a música teve essa pretensão. Não, não, não. Eu estou explicando, sabe? Ah, quem é o homem? Porque não fala do que Jesus, não fala Deus, né? Nesse sentido. Essa expressão é da devidão real. E é uma expressão também para dizer que Jesus de fato era 100% homem, né? É muito destacado. É, confirmar que ele era homem, né? Bom, aqui, essa parte da música, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum com ela. A gente sabe que... Ah, então tudo que a gente está falando aqui, se tira de fora. Não, eu falo assim, não tem um problema teológico. Até tranquila. É, até aqui a música, ela vai tranquila. Está falando sobre o que Jesus fez. A Bíblia fala sobre isso, né? Bom, aí continua. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxuntos, puderam cantar o hino da vitória. E Êxodo 14, 22 fala... E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Êxodo 15, 1 fala... Claro que a canção aqui, se eu não me engano, ela vai até o mês do 15, do versículo 1, até o 20, versículo 21. Acho que é uma canção mesmo. É uma canção. É uma canção. Depois que o... Uma canção para... Comemoração, né? Glorificando a Deus e comemoração pela passagem. O pessoal... Eu imagino nessa cena. A Miriam dançou com o tamborim. Eu imagino nessa cena, assim, duas paredes de água, né? Eu fico imaginando que parece que o mar subiu, se abriu e foi subindo, né? E aí passavam os peixinhos, assim, como se fosse um aquário gigante, tá ligado? E assistiam o príncipe do Egito? É, eu acho que é bom. É fascinante ver esse filme. Me assistam. Um desenho, né? É, um desenho da Disney. E não pode. A Disney estava rindo porque eu escutei essa música há muito tempo e ele vai lendo a letra e eu vou para a voz da Cassiane. Parece que ela está cantando, né? Você não está vendo, mas o lábio do Gui está tremendo. Nossa, é. Olha, tem aqui também outra parte da música que... Contando o fato histórico. Está contando o pastório para o André. É legal. Eu gosto dessa parte. Aí ela continua falando. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, Chama... Estou quase cantando. Chama este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Ó, sobre a questão aqui desse... Aqui a gente pode entender que o mar aqui são os problemas e as aflições, né? Porque todo mundo... Não é todo mundo que para em frente ao mar e vai querer que Deus abre o mar para passar. Eu vejo com essa questão de problemas, aflições, né? Para quem não sabe, em Apocalipse, quando fala mar, água, essas coisas assim, são coisas ruins. Então, assim, o foco... Aí ela já começa a vir para um foco de vitória, a música. Ela começa a vir... O hino já diz o nome, mas assim... É um foco de vitória... Não deixa de ser verdade, porque... Contra o faraó lá, ele realmente, o mar, se fechou com os cavaleiros de faraó, né? Não é isso, claro, né? Que basta aclamar e... O problema é que parece que só você clamando, você sempre vai ser vitorioso, que Deus sempre vai ajudar dessa maneira que você espera, né? Tipo, o que a gente pode perguntar assim... A gente sempre vai obter vitórias? Não. A gente olha para a vitória pela perspectiva humana ou pela perspectiva da vontade de Deus em realizá-la ou não? Exatamente. É, depende do que você acha que é vitória. É, entendeu? Por exemplo, eu sei que... Eu não sei nem se é bom, mas a gente utiliza ele sempre, porque quando Cristo fala, né? Que para a gente tem paz nele, porque a gente vai ter as aflições. Está certo que tem um contexto que ele está ali falando com os discípulos, mas isso serve para a gente, né? As aflições do mundo que vêm, a gente tem que ter paz em Cristo. A gente, obtendo vitória ou não, a nossa paz tem que permanecer, ainda que a gente não obtenha aquilo que a gente espera, em Cristo é a nossa fé e confiança, correto? É, porque senão os discípulos sofreram, principalmente Paulo. Então, quer dizer que tinha alguma coisa errada com eles? É, no final eu vou aplicar isso daí. Se eu estou fazendo essa parte, pode falar aí. Além de ter essa analogia com a questão da dificuldade, que era o mar e tudo mais, eu acho que é muito mais interessante trazer à tona a simbologia teológica mesmo que tem por trás ali, que é o povo sendo libertado da escravidão, né? Ele saindo ali do Império das Trevas, que era o Egito, né? E Deus fazendo um milagre que era abrir o mar e fazer o povo passar. Mas é uma vitória que tinha um propósito e vontade de Deus, né? Sim, mas então, olhando por esse lado, o faraó e o Egito representam o domínio do mal, das trevas e do pecado, Sim, sim. Então, beleza. Aí, o que acontece? Hoje, o que é? Para Deus tirar a gente do domínio do mal e das trevas e transportar a gente para o Filho, para o Reino da Luz. Sim. Quando Ele nos lê, isso. Então, se for nessa questão, aí eu vou cantar o Hino da Vitória no sentido de glorificar Deus por causa da minha salvação? Excelente. Sem problema. Excelente. Mas eu não vejo a canção por esse lado. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu acho que é realmente conquistar algo, né? Isso, é. Passar por algo e conquistar. Por algo e conquistar. Aí ela vai para o Refão, se eu não me engano, né? É. Aí fala, toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar. Tá vendo como que é algo... Como que é algo... Recorrente. Físico e mundo, né? Tipo, os nossos problemas. Toda vez que você tiver um problema, que você vai ter que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Bom... Já tem um problema. Já tem um problema. Por quê? Primeiro, eu entendo que, na verdade, são nas horas mais difíceis é que nós buscamos a Deus. Na verdade, Deus nos vê em todo momento. Somos nós que só lembramos dele quando nós estamos passando por alguma dificuldade. E nesse contexto, a gente está até tendo uma aula com o Rafa e o Jean, do livro do John Piper, como que Deus utiliza essa questão do sofrimento para fazer com que também... Para moldar a nossa fé e ter ainda mais fé nele, né? E crer mais nele, né? É, Paulo vai dizer que as leves e momentâneas tribulações é para nos dar perseverança, né? Ou seja, nós aperçoamos a nossa fé em meio de dificuldades. Isso. Então, essa frase eu não concordo, né? Nós buscamos a Deus... No sentido de que ele só vê mais viajante. Não faz sentido, não é bíblico. E agora a questão de que toda vez que a gente vai pedir a ajuda dele, ele vai fazer algo, tá tudo bem. Mas ele vai fazer algo sempre conforme o nosso pedido. Não. Não, ué. Em Mateus 26, 39, o próprio Jesus falando com Deus, né? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto e enterreirou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que o próprio Jesus foi assim? E Deus não livrou? Não livrou ele. Não abriu o mar vermelho. Nesse sentido, né? Né? Que na verdade abriu. Mas no sentido espiritual, como você explicou. A salvação, nossa salvação, obter a vitória, mas não como o homem entende que é a maneira certa. Tem como o pessoal da época entender, né? Entendeu? Algum complemento quanto a isso, quanto a essa parte? E aí tem outra parte que fala, ó. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, um hino de vitória do outro lado cantou. Tá vendo como é uma coisa física, é vitória? É um acontecimento na vida e no crente, né? Tipo assim, é lógico. Quando fala essa questão de passares pelo fogo, não vai se queimar. A gente vai em Daniel 3, que fala a questão de Sadrach, de Záquia e de Nebo, né? E Isaías 43. Que fala, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. As águas vão te submergir e o fogo vai virar. Não, mas isso... Mas nem sempre. Isso são fatos que aconteceram. Voltando, né? Então assim, sobre essa questão de fogo, de água, quer dizer que todo mundo que vai orar, se for passar por uma chão, não vão me queimar? Quer dizer que todo fogo, então, é porque... É. Será, hein? Eu não sei. Então, é claro que a música é voltada pra esse sentido. Não quer dizer que toda vez que eu clamar, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Nesse aspecto aí, ela tá falando de livramento. Sim. Né? Mas nem sempre... Mas sempre vai ter o livramento? Sim. Mas nem sempre o livramento do jeito que a gente imagina. Ah, tá. Porque se nós passarmos pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus... Tem a música, né? Nós, necessariamente, não vamos ser livrados da prova, mas Deus passará a prova conosco, que já é um suporte maior do que passar sozinho. Porque, como a gente tá aprendendo com os nossos professores, o mesmo Deus que tem a capacidade de controlar a pandemia, é o mesmo Deus que sustenta a nossa alma nesse momento. É, o questionamento que eu acho que a gente tem... Entende? Então, a gente não tá passando, não pulamos a pandemia, mas Deus está nos guardando, caminhando com a gente, nos direcionando e dando suporte pra gente nesse momento. Mas passamos pelas aflições. E, de repente, a aflição, a pessoa pode ter alguém pedindo cura, e não vai ter cura e vai morrer. É, é pesado. Vamos lá, pros crentes, isso aí. Meus irmãos, qual a dificuldade de você morrer? Não vai estar num estado muito melhor se você morrer hoje do que o estado que nós estamos aqui na Terra? Pensa nisso, porque morrer não é o problema. O problema é ficar vivo. Nesse sentido de, se você morrer mesmo, você for crente, você vai estar com Deus no céu, com Jesus no céu. O que é ruim nisso? Isso é maravilhoso. Então, não sei qual é a dificuldade. Agora, é ruim morrer com incrédulos. Aí é muito ruim. Vai ser ruim. Entendeu? No contrário, não. E olhando por essa perspectiva, assim, às vezes é esse enfoque de que Deus vai realizar o milagre, que seja. A pergunta é, e se Deus não realizar o milagre? Não tem obrigação de... Então, é isso que eu tô falando. Então, assim, a canção canta como se toda vez que você clamar, Deus vai realizar e você vai cantar o hino da vitória. É esse o questionamento que a música, ela canta, que eu não concordo nessa parte. Esse é o nosso questionamento com relação a música, né? Não é sempre. Daí, Deus não faz, aí a pessoa fica chateada por causa da expectativa que... Acabamos de falar sobre Jesus, né? Pedindo pra livrar do negócio. Se o próprio Jesus, o Filho Unigênito, não foi livrado, por que a gente teria que ser? Ó, os primeiros cristãos mesmo. Os primeiros cristãos, eles foram... Que eram jogados às feras porque proclamavam a Cristo. E, assim, eles foram liberados, foram salvos de serem demorados pelas feras? Não. No caso, nós temos uma história dos amigos de Daniel, o próprio Daniel, né? Que foi livrado do leão. Do leão. Mas é uma história, nas outras não foram. O apóstolo Paulo mesmo, tem a frase do John Piper que fala, né? Que se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nesta vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Tudo bem que o apóstolo Paulo, ele tinha um lance, assim, de que... Eu sempre lembro disso, que Jesus falou pra ele, assim, Deixa que com ele eu me entendo, porque ele vai saber o quanto é importante sofrer por mim. Então, tem o que o apóstolo Paulo, como se talvez fosse, assim, você vai, já que você me perseguiu durante o tempo da sua incredulidade, você vai aprender um pouco o que é sofrer, o que você fez os seus irmãos sofrerem, né? Mas não foi São Paulo que sofreu. Os mártires até hoje... Hoje tem país perseguido, que as pessoas são mortas, são perseguidas, passam por aflições e Deus não as livra dessas aflições. E não estão negando a fé, isso que é mais interessante. É decapitado, é morto, é família com granada na boca e os caras não estão negando a fé. Assim, diante dessa... Por que Deus não está livrando? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Porque ele não quis. Porque ele não quis, simples, ué. Bom, o próprio Jó, né, em 1.21, quando passa por todas aquelas aflições, e que ele não teve vitória nenhuma, o Jó fala o quê? Saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma das passagens que eu mais gosto, cara. Porque, assim, não estou nem aí, eu não tenho nada mesmo, tudo que eu tenho é de Deus, foi ele que Deus, ele tira a hora que ele quiser. Rapaz, isso é de uma sobriedade. E outra, ele não tinha toda a clareza sobre Deus como ele teve no final do livro. Mas é de uma sobriedade, de um entendimento de Deus que os crentes de hoje não têm. Sim. Bom, sobre a música, assim, ela não tem problema nenhum, ela não tem heresia, ela não tem nenhum erro, se a gente for lá das escrituras, nada, correto? Não, não tem nenhum erro, sim. Tem um erro afirmando que toda vez que eu clamar eu vou ser... Não, sim, estou falando da escritura no sentido de heresia, eu não tenho. Ah, mas passa no ensinamento. Mas, principalmente, o refrão, ele passa esse ensinamento que toda vez que eu clamar, Deus vai resolver e vou cantar o hino da vitória. Mas é uma perspectiva humana, né? Então, assim, eu não recomendo a canção. Eu não recomendo. André, Gui... Não, eu não gosto desse tipo de música ou até de pregação que estimula o crente a fazer algo em prol da sua própria necessidade, como se Deus fosse servo dele. Não, Deus tem que me dar agora um carro, uma casa, Deus tem que me dar saúde, Deus tem que me livrar da tentação, Deus tem que me livrar da turbulência da vida, porque se eu declarar, se eu decretar, se eu clamar, e Deus vai fazer. É assim, é claro que a gente pode clamar a Deus e pedir por ajuda. Nós devemos até. O problema não é isso. O problema é achar que Deus sempre vai responder conforme a gente entende ser o correto, né? E todas as vezes, né? O problema é inverter as questões. Nós somos servos de Deus, não Deus é o nosso servo. Nós temos obrigação de obedecê-lo a todo momento, Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Ele tem obrigação para a glória dEle, para o conselho da trindade dEle, para a vontade dEle, para os decretos dEle. É isso que Ele tem obrigação. É, e a questão também é que a gente sempre observa a música, se ela, de fato, canta o Evangelho, né? Se ela está apresentando a Cristo de uma maneira como se fosse o Evangelho. Ela fala de Cristo, mas ela se perde nessa questão do refrão, sobre essa questão da ajuda. Eu gostaria de finalizar rapidinho. Tem algumas Bíblias que está escrito o Hino da Vitória, né? Em Romanos 8, 31 até o versículo 39. Esse, para mim, é o verdadeiro Hino da Vitória, que fala, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse verdadeiramente, para mim, o hino da vitória que todo cristão deveria cantar. Nada nos separa do amor de Jesus Cristo. E qual que é o centro dessa passagem? É a salvação. Não é qualquer coisa, é a salvação. Tudo isso é em Jesus na salvação. Pessoal, gostou? Compartilha aí. Não gostou? Eu sei que alguns não vão gostar, mas compartilha também. Fiquem com Deus e até a próxima.